Cajuru, você não é do PSL, mas a gente vê claramente uma identificação com o governo Bolsonaro, um carinho. Mas teve uma coisa que eu ouvi, que eu quero muito que você explique aqui para os meus seguidores. Você falou, a reforma da Previdência, discordo dela em alguns aspectos. Eu gostaria que você colocasse aqui para a gente. Na lata, sobre o governo Bolsonaro. Primeiro sobre ele. Ele me tratou sempre muito bem, com muita educação, com muito respeito. Falou gratuitamente da admiração dele por mim na época da televisão. Então, eu não posso ser mal educado com uma pessoa que me tratou e me trata dessa forma. Então, eu sou de um partido de oposição, que é o PSB, sou líder da bancada nacional aqui no Senado. Mas, acima de tudo, eu não sou oposição. Eu tenho oposição, Antônio. E isso, para vocês de casa, aí do outro lado, entenderem, isso significa o quê? Amor à pátria. Porque se eu sabotar o governo do Bolsonaro, eu vou estar sabotando o Brasil, que eu amo. Vai afundar junto, né? Porque é isso que as pessoas não estão entendendo. Então, eu odeio, Antônio, aquela história do quanto pior, melhor. Que é o que pratica muita gente aqui no Congresso Nacional. Muita gente. Da oposição, quase 100%. Eu creio ser o único da oposição a pensar assim. Ou seja, quanto pior, melhor. Para mim, não. Quanto melhor, melhor. E torço para o governo dele. Faço críticas, evidentemente, porém respeitosas. Porque para discordar de alguém, você não precisa desqualificar. Sim. E um homem, como dizia Flaubert, o francês, um homem pode ser bem qualificado, bem definido, pela escolha dos seus amigos, dos seus inimigos, em função do que ele fala e do que ele pensa. Portanto, o Bolsonaro não é meu inimigo. Eu escolhi o Bolsonaro para ser amigo. E só para não fugir da sua pergunta, a questão da reforma da Previdência, ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. O que eu questiono é que, nos negativos, você afeta exatamente a camada mais carente da população brasileira. sem nenhuma demagogia. Você bate no trabalhador rural, no urbano, tem o BPC, que é, insofismavelmente, um assunto, já, na minha opinião, resolvido pelo presidente Bolsonaro. Ele vai corrigir alguns erros, entre eles estes que eu estou falando, a capitalização, os idosos, as pessoas especiais. São poucos erros. Corrigindo esses erros, a reforma passa. Eu não tenho nenhuma dúvida, até porque ela é necessária. Agora, do jeito que ela está hoje, essa e hoje, eu não posso aprovar, porque eu serei reprovado pela população. Sim. Sim.